Eu queria mesmo era ter os super poderes das blogueiras Hoje, por exemplo, eu tô feito um gumbá-tubá Se eu tivesse os super poderes das blogueiras, era só fazer tcha-tcha-tchá E pronto! Eita caramba! Olha a bota de linda! Nenê Moro! Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês um Spardy, gente Então, assim, mais intimidade que isso não tem A gente vai ter o que? O Dias do Princesa Vai se cuidar, vai cuidar da pele, do cabelo Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito Temos rumo a mil inscritos nesse canal, gente Então já deixa o dedo no like Ativa as notificações pra receber vídeo novo sempre que eu postar Ou segunda ou sexta-feira tá saindo vídeo novo aqui no canal ao meio-dia E é isso, gente! Vou parar do blá-blá-blá E vamos conferir o vídeo A primeira coisa que eu vou começar a fazer, gente, pra cuidar do cabelo É lavando ele, então eu vou lavar ele aqui com esse shampoo E já volto Gente, agora com o cabelo lavado e água escorrendo aqui na minha casa A gente vai fazer a receitinha caseira E lá no meu Instagram, gente, eu sempre posto a receitinha caseira Então eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo E vocês vão lá me seguir, tá? Arroba a minha da Lá de Limeira Mas eu sempre posto a receitinha caseira E é o que eu vou fazer hoje, é uma misturinha de hidratação com mel Então vamos embora, amiga E eu vou ver aqui no olho E com a mistura é algo meio esquisita Mas tudo bem É isso que a gente vai passar no cabelo Então a primeira coisa que eu faço é dividir o cabelo Vou fazer o resto do cabelo, gente Vou passar a hidratação no rasteiro do cabelo E já volto com o cabelo pronto Pra gente fazer a máscara facial Gente, terminei de colocar a hidratação nos cabelos E aí fiz esses dois coquinhos Eu sei que tá engraçado, mas enfim Agora eu vou pegar o café Ooooooo Não é o nome disso mesmo? Mel, gente Mel, meu Deus do céu Passou longe, né? Nossa, acho que eu vou ter muito café Vai acabar meu mel Meu melzinho Vou fazer hidratação Ai, Jesus Vou mexer E aí a gente vai passar na cara Gente, já passou um tempinho E eu vou remover agora Isso tudo E aí eu já volto Pra gente continuar aqui Gente, isso é a realidade que ninguém mostra Olha como seu banheiro fica depois dessa máscara Mas eu posso dizer uma coisa Vale a pena, tua amiga É só limpar isso tudo aqui Mas ninguém mostra isso não, tá? Tomei meu banho, gente Já coloquei meu roupão Que é assim, no meu último espalhadeiro Que inclusive eu não recomendo vocês Queria assistir que tá uma vergonha Assim, né? Mas tá aqui no canal ainda É, usei ele Então estou usando de novo E hoje, além da máscara facial Eu vou usar o meu fóreo Só assim Para usar mesmo Mas a minha pele já tá bem limpinha Então é isso que eu vou fazer agora Vou usar o meu fóreo Pra limpar mais ainda minha pele Como eu disse pra vocês Já não gostam Então molha o fóreo Molha o rosto E aí sim Já posso usar Coloquei meu lookinho É um lookinho bem básico, gente Porque o objeto vai ficar bem leve Bem tranquilo Gente, depois de tanto limpar a nossa pele Ela precisa de uma hidratação, não é mesmo? Então assim Já vou usar o meu hidratante da Nivea Só que o mesmo que tá acabando Ai, gostei de muito Já vou começar a finalizar meu cabelo, gente E já tem vários vídeos de finalização Vou deixar um card aqui em cima Pra vocês que tem dúvida, né? Não sei o que é que tem Então Vou deixar um card aqui em cima É só você clicar Ou depois de assistir esse vídeo Você vai lá e assiste É, espalhei Mas a gente também vai cuidar do dente Então escova os dentes, tá menina? Esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Terminei de arrumar as unhas Cuidamos da pele e do cabelo juntinhas Eu amei gravar esse vídeo pra vocês Amei essa intimidade que a gente teve hoje Se cuidar Se vocês ainda precisam se cuidar, amiga Se cuida E assim, eu amo fazer esse card aí Posso tentar trazer mais Se vocês gostarem bastante E pra isso, gente Dá like no vídeo Se inscreve aqui no canal Estamos rumo a mil inscritos E comenta o que você achou do vídeo Porque estamos precisando de comentários aqui, tá, gente? Então comenta, né? Que seja um emoji Só pra ver o vídeo Não é um emoji Não é um problema, né? Então comenta É isso, gente Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau